O bloco do esporte começa com a modalidade esportiva que encanta muitos jovens e adultos, a prática do skate. A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo, está com um projeto bem legal, é a Academia do Skate. Do que se trata, né? O repórter Ivan Duarte foi até a Praça de Esportes para saber, né? Local das programações que começam dia 4 de agosto. Meu skatista predileto é com você, Ivan! Fala comigo, Nico! Estou chegando de uma maneira diferente aqui no Balanço Geral de hoje, viu? Olha que o meu meio de condução é um skate. E eu vou explicar para você e para a nossa audiência por que eu estou com esse skate. Estou aqui na Praça de Esporte e ao lado do Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura de Governador Valadares, porque a partir do mês que vem terá início aqui em Governador Valadares um projeto novo, Nico. É a Academia do Skate. Eu vou conversar com o secretário agora para a gente entender, né? Como que esse projeto vai atuar aqui em Governador Valadares. Lembrando que é uma iniciativa que surgiu em 2017 em Belo Horizonte, com uma entidade sem fins lucrativos, chamada de Natividade, e agora chega aqui ao nosso município. Secretário, se você puder explicar para a gente, primeiramente, qual que é o objetivo desse projeto? É isso mesmo, Ivan. Oi também para o Nico, o pessoal de casa. É isso mesmo, assim, está chegando aqui na Praça de Esportes a Academia do Skate, que, como o próprio nome diz, tem a intenção de ensinar as nossas crianças e adolescentes a se apaixonarem por esse esporte que tem crescido cada dia mais, né? Esse projeto tem rodado o Brasil inteiro e aqui em Governador Valadares ele vai ficar durante três meses, começando em agosto e terminando somente em dezembro. Então é muita oportunidade para todo mundo que quiser aprender. Podem participar desse projeto crianças de 7 a 17 anos, de maneira gratuita, onde vai ter aí o cuidado e a atenção de um monitor, de um profissional de educação física, também de socorrista, para caso aconteça alguma coisa. Já tem data marcada para começar? Se sim, fala para a gente quando é, por favor. Isso, esse projeto começa no dia 4 de agosto, está bem pertinho, né? E aqui a gente vai atender aí muitas crianças. A nossa expectativa é de atender 30 crianças por hora aqui, né? Sendo 15 em cada turma de meia hora, para a gente poder fazer com que as crianças se apaixonem por esse esporte aqui em Governador Valadares. Lembrando que esse projeto vai dar todo o material para que todo mundo possa aprender com segurança. Desde o skate, como o capacete, como também tudo aquilo que precisa para que todo mundo possa aprender e não se machucar. 30 crianças por hora, então as atividades irão acontecer em um longo período. Como é que vai ser isso? É de segunda a sexta? Como que vai funcionar? Qual a carga horária também, diária? Esse projeto aqui na Praça de Esportes vai acontecer de segunda a sábado. Sendo de segunda a sexta, no período de tarde e noite. E no sábado, no período da manhã. Para qualquer informação que vocês queiram, vocês podem entrar nas redes sociais da Prefeitura de Valadares, no site, ou então entrar em contato aqui com a Praça de Esportes. Passar aqui para entender um pouco mais, conhecer essa estrutura que está montada aqui no nosso espaço e fazer a inscrição do seu filho ou sua filha. Tá certo, então. Todas as dúvidas esclarecidas. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Nicomedes, o skate é um esporte que surgiu em 1960 e que em 2021 ganhou uma grande projeção se tornando um esporte olímpico na Olimpíada de Tóquio. E que a gente teve como medalhista de prata a skatista Raíssa Leal, que ficou muito falada aqui no Brasil. Você com certeza conhece. Não conhece, Nicomedes? Aqui da Praça de Esportes, Ivan Duarte para o Balanço Geral. Claro que conheço e torci para a fadinha, né? Era legal a narração, né? Do skate na Olimpíada. Ali tinha o narrador. Oh, ele era fera na hora das manobras.